Eu recebo aqui no estúdio o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Maurício Aldi, da seccional de Mato Grosso. Convidamos o doutor Maurício para vir aqui conversar conosco, conversar com o telespectador, em função desse monte de operações que aconteceram aqui por causa da Ararat. E na última operação em Mato Grosso, doutor Maurício, aconteceu um fato assim desagradável, que foi aquela questão da investigação sobre uma instituição fortíssima que precisa a instituição ser preservada, mas os seus membros podem sim ser investigados. Aquela questão da carta de crédito, é legal aquilo? Está na lei? É possível? E qual que é o papel da OAB, o que a OAB pode fazer com todas essas investigações? Boa tarde, um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Antero. O prazer é todo meu. Quero agradecer a oportunidade e aproveitar para cumprimentar também todos os telespectadores da TV Pantanal, do programa Preto no Branco. Antero, a Ordem dos Advogados do Brasil, primeiro, é importante ressaltar, ver toda essa situação com bastante preocupação, com bastante tristeza, afinal de contas, envolve entidades respeitadíssimas, como você disse, Poder Executivo Municipal, Poder Executivo Estadual, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim, várias entidades que devem ser respeitadas, mas como você bem disse, cujos representantes, cujos participantes, seus membros, não podem ser considerados imunes, e devem ser, sim, investigados quando há denúncias tão graves quanto essa. Mas, ao mesmo tempo em que a Ordem vê com preocupação e com tristeza esse momento que o Mato Grosso paga, uma crise sem precedentes de respeitabilidade, de confiança, nas instituições e naqueles que estão à frente das instituições, vê também a Operação Ararat como uma grande oportunidade. Uma oportunidade de se desnudar e de se investigar denúncias tão graves quanto essas. E apoia incisivamente, e apoiará incessantemente, as investigações. Nós tivemos a oportunidade, e só me permita esse início para poder chegar na resposta, tivemos a oportunidade, logo no dia que foi deflagrada a quinta fase da Operação Ararat, de lançar uma nota à sociedade em que a Ordem apoia incondicionalmente o STF, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, em que a Ordem diz que está com os olhos atentos, em que a Ordem convoca a sociedade civil organizada e toda a população a fazer uma vigilância e uma fiscalização constantes neste momento e nos momentos que virão, porque nós sabemos que a Ararat não para por aqui, que a Ordem defende a atuação dos advogados nesse processo, mas que a Ordem também se compromete a fiscalizar os advogados. Então, além dessa nota, a Ordem dos Advogados do Brasil encaminhou, por exemplo, ao Conselho Nacional do Ministério Público, um pedido para que investigue os membros do Ministério Público que foram envolvidos. Para cortar na sua própria carne, isso obviamente que passando pelo devido processo legal, a Ordem dos Advogados do Brasil obteve a copa integral dos autos e encaminhou ao Tribunal de Ética e Disciplina para que também investigue os advogados envolvidos. É porque tem um escritório envolvido, né? Tem um escritório envolvido, infelizmente, então também tem que ser investigado. Os próprios advogados solicitaram que fosse investigado, que fosse aberto um procedimento contra eles próprios. Independentemente disso, nós já iríamos fazer... Esse procedimento é público ou fica lá corporativamente fechado dentro da Ordem? Ele é sigiloso, mas a Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, na gestão passada, fez uma proposta ao Conselho Federal e está sendo apreciado para que o processo não seja mais sigiloso. Porque nós defendemos tanto que os processos contra os juízes, contra o Ministério Público, sejam abertos para que haja um controle social e para que a sociedade saiba com quem está lidando. Então, nós também temos que fazer isso interna corpores. Em relação à situação das cartas de crédito, também é uma questão a ser investigada. Já vinha sendo, ganhou até mais divulgação agora com a Operação Ararate. A Ordem cobrará também, incessantemente, uma resposta rápida à sociedade, que é isso que nós buscamos. Todo esse sistema de emissão, a partir de uma lei promulgada, de negociação no mercado, é legal. É legal. Mas o Estado de Mato Grosso pode, não seria gerar moeda? O Estado de Mato Grosso pode gerar moeda? A legislação, como se já vários juristas tiveram a oportunidade de se manifestar, a legislação está correta. Pode-se emitir a carta de crédito e essa carta de crédito pode ser negociada com credores do Estado. Para que os credores do Estado paguem com o deságio, mas possam abater as suas dívidas no valor de face das cartas. Agora, o que não pode haver é o desvirtuamento. Qual é a discussão que existe hoje? Se houve um desvirtuamento, uma emissão de cartas de crédito em valores além dos devidos aos servidores. Para que aí se tivesse um desvio do dinheiro público. Então, essa fraude tem que ser investigada. Há um entendimento para os advogados que é legal a emissão da carta de crédito. Sim. O que não é legal seria a emissão abusiva e excessiva para desvio do dinheiro público. Só o Banco Central pode emitir moeda. A partir do momento que o Estado emite carta de crédito, que uma empresa pode comprar essa carta de crédito com deságio e depois pagar o imposto que ela deve no valor de face, é evidente que ela está transformando aquilo em moeda, que não é moeda, que não entra nada no Estado. São direitos dos servidores públicos que não receberam o Estado. E aí prejudica a educação, prejudica a saúde, prejudica todos os recursos vinculados. É um desvirtuamento que tem que ser investigado. Os membros do Ministério Público, qual que é a relação da ordem com relação a isso para pedir essa investigação? Porque não seria interessante que o próprio Ministério Público investigasse isso. A Ordem dos Advogados do Brasil é importante ressaltar. Respeita todas as instituições, especialmente as instituições com quem ela lidar diretamente. O Ministério Público, a Defensoria Pública, a Procuradoria do Estado, o Poder Judiciário. Mas é importante que haja as investigações. Assim como a Ordem irá investigar internamente os seus, a Ordem cobra do Conselho Nacional do Ministério Público que investigue também esse relacionamento, esse suposto relacionamento dos promotores com o senhor Eder Moraes e com qualquer um que seja investigado na Operação Ararat. É importante dizer que a Ordem, ela zela pelo Estado Democrático de Direito e pela Constituição. E zelar por isso é zelar pelo devido processo legal, pela ampla defesa e pelo contraditório. Mas que se dê uma resposta. O Ministério Público pode também, por sua corrigedoria, investigar. Assim como o desembargador Orlando Perri, logo que soube do suposto envolvimento de magistrados, em uma suposta... Um já afastado e outro em atividade. Em atividade, imediatamente encaminhou a corrigedoria para que a corrigedoria fizesse a investigação. Então espera-se também que o Ministério Público internamente, por sua corrigedoria, também faça essa investigação. Quanto mais órgãos de fiscalização puderem contribuir, Antero, melhor. Porque a sociedade espera isso. A Ordem não pode processar alguns dos envolvidos? A Ordem dos Advogados do Brasil não é um órgão de fiscalização. Desculpa, não é um órgão de investigação. É um órgão de fiscalização. Que zela pela Constituição, que zela pela Justiça Social, que zela pelo Estado Democrático de Direito. Então o papel da Ordem é cobrar. Dentro de sua competência, quando pode propor uma ação civil pública para buscar o resgate do dinheiro público, por exemplo, numa situação? Pode. Mas a fiscalização e o processo cabem aos órgãos de controle. Ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal e aos Conselhos Nacionais de Justiça e do CNMT. Para encerrar, nessa questão da fiscalização interna, recentemente, num episódio aí, quando eu digo recentemente, é depois da sua posse na OAB, mas pode ter uma distância aí de 3, 4 meses. Foi divulgado que a OAB abriria um procedimento para investigar o ex-presidente da OAB, Francisco Fayad. Abriu. Foi aberto esse procedimento? Foi arquivado? Como é que está esse procedimento? Foram abertos, na época, foram, salvo engano, 3 denúncias na oportunidade. Na primeira denúncia, inclusive, também o ex-presidente Fayad procurou a ordem para que a ordem, solicitando que se abrisse um procedimento, mas volta a dizer, assim como os outros advogados que pedem, independentemente da ordem, abriria o procedimento. E foram abertos, salvo engano, 3 procedimentos. Esses procedimentos estão em trâmite. As pessoas interessadas, em virtude do sigilo, têm todo o direito de acompanhar e de pedir celeridade. O nosso Tribunal de Ética e Disciplina teve estipuladas metas no ano passado para serem batidas em julho. Nós conseguimos bater todas essas metas em novembro do ano passado. É um compromisso nosso com a sociedade e com a advocacia da resposta rápida que nós tanto cobramos dos outros órgãos. Tá, chega uma pergunta aqui, eu só quero confirmar com o senhor. É o senhor ou o escritório do senhor que é o defensor do delator premiado, o Júnior Mendonça? Não, quem defende o Júnior Mendonça são dois outros escritórios. São dois outros escritórios. Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. E boa atuação para a nossa ordem dos advogados do Brasil. Tchau, tchau.